Acho que temos muito o que falar, muito o que entender, e nós estamos na última semana, certo, Constantino? Dá tempo de ter algum tipo de efeito? Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Acho que pode ter algum desgaste, talvez, não perder voto, mas uma dificuldade maior de convencer o moderado indeciso de que a verdadeira ameaça vem da esquerda, vem do PT, do Lula, da censura, dos bajuladores de tiranos, e não de um amalucado que não fazia parte de nada da campanha do Bolsonaro, que era ex-parceiro do Lula no Mensalão. Aliás, é curiosíssimo ver jornalistas como a Mônica Bergamo, agora lembrando do Mensalão, mas esquecendo quem comandava o esquema de corrupção e aí sim de usurpar a democracia brasileira. De novo, tem muitas coisas erradas nessa história toda, Paulo. Para começo de conversa, o Roberto Jefferson não tem foro privilegiado, não tem por que ele estar nesse inquérito. O Alexandre de Moraes já passou de todos os limites possíveis, inclusive não permitia até ao advogado estar com o seu cliente, algo que tirou até a OAB da zona de conforto, do seu silêncio ensurdecedor, para reclamar que prerrogativas não estão sendo observadas nesse processo todo. Agora, nada justifica, por mais que seja abuso de poder, por mais que seja inconstitucional, por mais que não tenha nenhum crime até ali sido cometido de fato por Roberto Jefferson, coisa que alguns advogados petistas estão com dificuldade de entender e ficam espalhando fake news, o crime é tentativa de homicídio. Mas isso foi depois. A pergunta é o que a polícia foi fazer um domingo na casa dele. Não tinha crime até ali. Agora, uma vez que ele atira contra a polícia, aí é óbvio que se trata de um crime e tem que ser punido. A gente descobriu que a esquerda petista agora apoia a polícia, é um bom avanço, é um bom sinal, e que marginais que atiram contra a polícia têm que ser presos ou até, eventualmente, a polícia atirar de volta. O senador Andor Rodrigues, que foi, parece, quem pediu a prisão, está com muito poder aí, o nosso PGR Paralelo, ele chegou a perguntar nas redes sociais, alguém conhece gente que tenha armas até Granada a ponto de poder resistir a uma operação policial? Eu conheço vários. Estão todos eles nos morros cariocas, por exemplo, dominados pelo tráfico que usa aquela mesma marca CPX no boné e no fuzil que o Lula também usa.